Aplausos 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 Eu espero que vocês gostem do que a gente vai fazer aí, a gente tá falando isso por vocês, que a gente ama vocês, e que eu desejo obrigada a todos os nossos fãs, todos vocês que estão aqui hoje, que eu desejo a cultura, não estou aí presente ainda junto com elas, mas estou no coraçãozinho de vocês, vocês estão no meu coração. Espero que vocês gostem, e que a gente vai se divertir, e 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 vai se divertir. Eu espero que vocês gostem do meu coraçãozinho.